processo. Tá bom. Bem, meninas, com vocês aí. Vamos começar, né? A reunião de hoje ela é um pouquinho longa, então acho que a gente pode começando enquanto os demais vão se juntando a nós aí na reunião. Deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação. Todos já estão vendo? Tá chegando. Já? Sim. Já? Bom, então essa, boa tarde a todos, né? Essa é a nossa terceira reunião da Rede BVS Brasil desse ano, né? E a nossa reunião, esse bloco de reuniões, né? Que a gente tem feito essa sessão de reuniões é para definir o plano de ação de 2021, né? Então a ideia é trabalhar com a Rede BVS Brasil, né? Nosso objetivo é trabalhar com os coordenadores de Rede BVS Brasil, né? Apoiando na adoção, utilizando, né? Na adoção do instrumento de maturidade, né? Que é um instrumento novo para fazer a avaliação de BVS e a gente define as atividades para a rede, né? De melhoria, com base, então, nas respostas deste instrumento de maturidade, né? Então as atividades desse ano, né? A gente tem, são seis encontros virtuais durante todo o nosso ano de 2021, para acompanhamento, né? Das atividades, então esses são os encontros feitos com a rede, com toda a rede, o que não significa que a gente não faça também encontros pontuais com cada uma das instâncias BVS, então a gente teve já, né? Algumas atividades já feitas, né? Que foram definidas aí por trimestre, então do primeiro trimestre, que é de maio, abril, março, abril e maio, né? Que é esse trimestre de planejamento, então a gente está fechando com essa reunião de hoje, né? A atividade de planejamento do que a gente vai fazer nos próximos dois trimestres, que serão trimestres de execução, né? Então de julho a agosto a gente vai ter aí o primeiro trimestre de execução, né? E depois de setembro até novembro, né? O último trimestre de execução e a gente faz uma reunião aí no final do ano também de fechamento das atividades. Esse é o nosso cronograma, né? De reuniões, então a gente já já realizou, né? Duas reuniões no dia 18 e dia 28 de abril, essa é a nossa terceira e a gente já tem programada, então, as próximas três reuniões, né? Uma em junho, a outra em setembro e a de dezembro, que é essa nossa reunião de fechamento. Dos antecedentes, né? Então a nossa primeira reunião desse ano foi no dia 18 de março, a ideia da nossa primeira reunião foi apresentar para vocês este novo instrumento de maturidade, que ainda estava em teste, né? Então muitos de vocês aí preencheram e nos mandaram feedbacks, nos mandaram recomendações de melhoria e a gente fez alterações nesse instrumento a partir dessa primeira reunião. A gente teve aí a participação de 31 participantes. A segunda reunião foi no dia 28 de abril, então a ideia aqui já era, né? Ter um instrumento validado, né? A gente já apresentou para vocês para preencherem novamente esse instrumento já validado, né? Então, assim que vocês preenchem o instrumento, vocês já recebem um e-mail com algumas recomendações, informando, né? O nível em que a BVS se encontra e nessa reunião, então, a gente teve também a participação aí de 30 coordenadores, né? De instâncias BVS. Bom, o objetivo, então, dessa terceira reunião, que é essa reunião aí do trimestre de planejamento, é validar com vocês, né? Com as instâncias que preencheram o formulário, né? Até a data que a gente colocou, é validar, então, as atividades que serão desenvolvidas e priorizadas com cada instância BVS para ser realizadas no próximo trimestre, né? Então, esse a gente vai, né? Nessa reunião de hoje, ela é uma reunião um pouquinho mais extensa, porque a gente vai validar essas atividades com as instâncias BVS que preencheram. A gente colocou aqui um slide, né? De última chamada, na verdade, não é uma última chamada, né? Porque o instrumento de maturidade, ele vai ficar disponível no portal da rede, né? Sempre que vocês sentirem a necessidade ou quiserem avaliar, fizerem alterações na BVS, vocês podem usar o instrumento de maturidade, né? Para identificar em que nível que a BVS se encontra, o que ainda precisa ser melhorado, então, é um instrumento aberto que vai ficar lá para vocês o tempo que vocês quiserem fazer esse preenchimento, mas para aquelas, né? BVS que ainda não preencheram, né? E que tem interesse de desenvolver um plano de ação para esse ano, né? Desenvolver atividades e ter o nosso suporte para o desenvolvimento dessas atividades, para o andamento dessas atividades, a gente está dando aí o prazo, né? Até sexta-feira agora, dia 28 de maio, né? A gente estendeu um pouquinho mais o prazo para essas instâncias que não conseguiram, né? Fazer o preenchimento do instrumento, mas que desejam participar desse plano de ação e terem atividades validadas e com o suporte da Bireme para serem realizadas aí a partir do próximo mês. Bom, o instrumento de maturidade, né? Ele está no portal da rede BVS, então, é um portal que vocês já conhecem, a gente pode colocar aí para vocês novamente no chat o link de onde está o instrumento de maturidade, né? Então, está dentro do portal da rede, na página do modelo, né? Depois, no final, a gente pode mostrar também onde que está esse instrumento e vocês vão preenchendo, né? Online dentro aí da própria portal da rede BVS. Bom, então, o plano de ação, né? Com as atividades para esse ano, ele é uma matriz com atividades sugeridas dentro de cada dimensão, de cada pilar, né? E nível de maturidade da BVS, de acordo com as recomendações que forem recebidas. Cada BVS pode selecionar, né? Dentro das atividades aí que foram colocadas, as que serão desenvolvidas nesse próximo trimestre. Então, de acordo também com as prioridades que a BVS tenha, né? Então, a gente pode selecionar o que a gente consegue desenvolver no próximo trimestre e depois as atividades para o outro trimestre também. E o segmento, né? Do plano, como eu falei, ele será feito através das reuniões online com toda a rede, mas também de reuniões pontuais, né? Com cada uma das instâncias BVS. Então, aqui, né? Só um resumo do que a gente já realizou de atividades, né? Como eu já falei, a gente teve uma primeira versão do instrumento, que foi uma versão piloto, né? Onde muitos preencheram, nos enviaram sugestões, recomendações, a gente acatou, né? Tirou as dúvidas de vocês. Essa foi a primeira fase, que foi até o dia 31 de março. A gente teve uma segunda fase, que já era o instrumento validado, né? Que foi o que vocês preencheram já valendo mesmo do instrumento, já com as novas alterações, com as recomendações para vocês avançarem. E agora a gente está nessa fase, então, de implementação, né? Então, a partir de agora, a partir dessa reunião de hoje e para os próximos três meses, a gente vai implementar as recomendações recebidas, né? De acordo com o preenchimento desse instrumento. Então, a ideia dessa reunião é a gente trabalhar, né? Nesse plano de ação, na matriz de atividades, né? Então, a gente elaborou aí a matriz de acordo com cada dimensão da BVS, com cada nível de desenvolvimento e fazendo a marcação, então, né? De cada instância BVS, de quais ações vocês precisam realizar dentro dessas linhas, né? Então, eu vou passar agora a palavra para a Juliana, que ela vai dar seguimento a essa matriz, a revisão, a validação da matriz de atividades com vocês. E eu vou ficar aqui disponível no chat, então, também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem ir colocando no chat ou, né, quiserem levantar a mão para fazer alguma pergunta, então, vocês podem também ir participando da reunião aí ativamente com a gente, tá bom? Então, eu estou passando aqui, Juliana. Vou parar de compartilhar a apresentação. Aí, eu acho que a gente já pode entrar na matriz de atividades. Tá bom. Obrigada, Ju. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a matriz? Me escutam bem? Sim. Sim? Bom, como a Janita colocou, a gente foi identificando as atividades por pilar, né, de acordo com o instrumento de avaliação, para que a gente possa identificar ações para que as BVS avancem na medida que forem sendo avaliadas, né? Então, aqui, a gente vai tentar fazer uma dinâmica hoje para tornar a reunião um pouco menos extensa e vamos ver se vai funcionar, vamos ver se funciona. Então, eu vou passando, a gente identificou, essas foram as BVS que preencheram o instrumento de maturidade até o dia 15 de maio, que foi a primeira data, né, que a gente tinha estabelecido para que vocês pudessem preencher. Enquanto a gente estava fazendo esse preenchimento, algumas BVS preencheram um pouquinho depois do dia 15, a gente considerou, já que a reunião era hoje, no dia 26, então, a gente considerou. Mas depois do dia, se alguma BVS preencheu entre ontem ou antes de ontem, já não vai estar considerada aqui. Aí, a gente vai precisar rever os e-mails e depois acrescentar aqui na planilha, né, porque a gente fechou essa planilha ontem com as atividades. Então, eu vou passar aqui as atividades que foram identificadas e vou fazendo algumas observações. Caso vocês não concordem ou não seja possível executar alguma das atividades que estão marcadas aqui, aí eu peço que coloquem no chat ou peçam a palavra, né, para a Joanita, porque como eu estou compartilhando a planilha, eu não consigo visualizar o chat e nem os participantes, tá? Então, a ideia é a gente fazer essa revisão geral de atividades e vocês irem marcando se vão conseguir fazer essa atividade nesse trimestre. Caso não seja possível nesse trimestre, a gente joga a atividade para o trimestre seguinte com o comprometimento de trabalharmos nessa atividade para poder avançar sempre de nível e buscando a melhoria do modelo da BVS. Então, é só recapitulando. Caso não seja possível nesse trimestre, podem colocar aí as BVS que eu citar no chat ou pedir a palavra, colocar trimestre 3, porque aí a gente já sabe que vai passar a atividade para o trimestre seguinte e se estão de acordo, não precisam se manifestar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passando por nível. No nível 1, que é o de governança, a gente tem aqui algumas atividades previstas. A gente separou aqui por nível para que vocês possam visualizar quais atividades são necessárias fazer para que vocês avancem de nível cada vez que vão executando as atividades e cada vez que vão passando, que vão fazendo essa avaliação, né? Vale a gente lembrar que esse instrumento de maturidade, a gente mudou o escopo dele justamente para que a gente mantenha uma avaliação permanente e não simplesmente alcançar um selo de certificação e depois não executar atividade nenhuma ou ficar anos sem ser avaliados, tá bom? Então, aqui, a gente identificou, de acordo com as respostas, que é neste bloco da... Oi? Uma pergunta. Todas as BVS que responderam estão aparecendo na tela ou tem alguém depois da BVSG? Sim. Não, não. Todas estão. A última é BVSG, né? É, a última... Isso, a última é violência e saúde aqui. Tá, tá bom? Então, e BVSG... Ah, tá. Isso, é. Então, se eu pudesse ter, não tem, tá. Isso, é só um exemplo aqui, mas acho que, assim, não sei se... É só para não correr o risco de achar que tem mais uma para fora, sabe? Da tela aqui. Então, vamos lá. A gente identificou aqui que três BVSs, elas marcaram que não possuem secretaria executiva, né? E que a gente marcou, identificou de acordo com as respostas, que elas precisariam desenvolver a secretaria executiva. São elas, a BVSDIP, BVS do Ministério da Saúde e a BVS Odonto. No caso da BVS do Ministério da Saúde e Odontologia, eu, né, no caso, o Joanita e eu, a gente sabe que existe a secretaria executiva. Talvez tenha sido algum equívoco ou tenham ficado na dúvida de responder. A gente só sinalizou aqui porque foi de acordo com a resposta, né, que teve no instrumento. Mas a gente sabe que a BVS do Ministério da Saúde possui uma secretaria executiva que é feita pela, né, compartilhada junto com a Sandra e a Shirley, né, que compõe essa equipe de coordenação. Então, a gente não sabe se não ficou claro na pergunta ou se foi algum equívoco ou algo do tipo. E no caso da BVS Odonto, também, ela já tem a secretaria executiva que é a Lúcia, né, na pessoa da Lúcia, não sei se ela está conectada, mas é a Faculdade de Odontologia da USP. No caso da DIP, não sei se temos representante, mas ficamos na dúvida se realmente a DIP não tem secretaria executiva. Caso não tenha, seria necessário constituir a secretaria executiva para que possa avançar de nível, tá? Então, não sei se isso ficou claro, mas no caso do Ministério da Saúde e da Odonto, eu vou tirar essa atividade daqui porque a gente sabe que tem secretaria executiva. Tudo bem? Jô, qualquer coisa você vai interrompendo, tá? Ok, Jô. Do comitê consultivo, nós identificamos três BVS também. No caso do comitê consultivo. Aqui, não, desculpa. Aqui não tem nenhuma. Então, a gente ficou bem contente porque em relação à liderança, né, a gente identificou que todas essas BVS que preencheram, a gente teve um total de 14 respostas, todas possuem um comitê consultivo. Então, a gente ficou bem feliz com essa resposta porque é o comitê que tem o papel político, né, estratégico de apoiar o desenvolvimento da BVS. Em relação ao comitê técnico, três BVS também marcaram que não possuem, que é a BVS Ranceníase, BVS do Ministério da Saúde e a BVS Povos Indígenas. Então, a gente está propondo constituir, né, ou fazer esforços para que constitua o comitê técnico ainda esse trimestre. Então, eu queria saber de vocês, dos representantes dessas BVS, dos coordenadores, se a gente pode manter essa atividade para esse trimestre. Mesmo sabendo das dificuldades, do momento que a gente se encontra, a COVID e tudo mais, mas a gente gostaria de tentar afirmar esse compromisso com vocês. O que vocês acham? Coloquem aí no chat, tá? E aí a Jonita vai me sinalizando aqui. Tá certo? Tá certo? Bom, a próxima atividade é elaborar a matriz de responsabilidade. São três BVS também. Então, assim, considerando nessa parte de coordenação, né, a gente vê que as BVS, elas até que estão caminhando bem. Então, aqui, para poder elaborar mesmo, né, ou seja, não tem, não existe, não tem nenhuma atividade de revisão, tem que elaborar mesmo a matriz. Seria a BVS Fiocruz, rancenias e povos indígenas também. Então, se a gente conseguir trabalhar na constituição do comitê técnico, a gente consegue também elaborar a matriz de responsabilidades, né, uma atividade atua junto com a outra, porque na matriz a gente identifica quais são as instituições que vão desenvolver atividades dentro do projeto da BVS. Caso alguma dessas BVS aqui não seja possível realizar agora, então, sinalizem para a gente também. Ju, a Ana Pontes, da BVS dos Povos Indígenas, né, ela pediu para a gente repassar para eles documentos orientadores sobre os comitês. Então, a gente pode enviar, né, o material que a gente tem, o guia da BVS, eu acho que é um bom modelo de documento para a Ana, a gente encaminha para ela, Ana. E a Andréia Bogada, ela colocou aqui no chat que não tem como assumir esse compromisso agora, né, e já é uma demanda para esse ano, mas que não consegue avançar nesse semestre. Tá. Isso para as duas atividades aqui, no caso da Hansen? Qual que é, Andréia? É do caso do comitê técnico? E da matriz? E da matriz? Se você quiser falar, Andréia, pega o microfone. É. Gente, obrigada, é mais fácil que escrever. Eu acredito que as três atividades que você colocou ali, Ju, elas estão atreladas. eu não consigo estabelecer uma matriz de responsabilidade se eu não tiver um comitê formado. É. E muito menos, talvez o plano de ação seja possível com o comitê consultivo, mas eu acho que a matriz de responsabilidade é impossível de seguir se a gente não constituir o comitê executivo primeiro. O técnico, né? Tá. E, Andréia, a gente pode considerar aqui, no caso de vocês, o plano de ação aqui, é o projeto que a gente tem vigente, tá? Então, já tem linhas ali de atividades. Então, a gente pode considerar. A gente, eu lembro quando eu respondi essa questão na ferramenta agora, é porque as questões eram bem definidas no sentido de se existe um plano de ação formalizado e tudo mais. A gente tem o plano de ação que está acontecendo dentro do projeto e a gente tinha algumas linhas de ações que foram estabelecidas na última reunião de comitê consultivo. Mas a gente não tem um plano de ação elaborado para avançar nessas linhas. Por isso que eu sinalizei que não. É o mesmo caso nosso. É, porque ele colocava assim, ah, se existia um plano de ação formalizado e aprovado, né? Bom, não nesse nível de especificidade. Existe um plano de ação. Então, tá, mas não é formal dessa forma. Eu acho que esse próprio instrumento aqui é um subsídio para ter o plano também, né? Então, para elaborar o plano, juntar tudo o que já tinha com essas prioridades que estão aqui e aí plasmar, vamos dizer isso, num plano de ação. Então, talvez ficasse nesse trimestre, como está marcado aí, e não deixar para depois, eu acho, o plano, né? Estou falando. Porque, de fato, já tem uma questão só de formalizar. Formalizar. E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso melhor também, Andréia, para como a gente organiza um pouco mais essas atividades, tá bom? Tudo bem. E alguém falou também, é o meu caso. Alguém escutei um som aí, não sei quem foi, da Escola Viver. É. Foi dos povos indígenas. A gente, a gente fez reunião, planejou uma série de coisas, enfim, imediatas e, enfim, a média e longo paz, a gente nunca formalizou e colocou em nenhum espaço. Então, por isso que eu também respondi que não tinha. A mesma coisa com o comitê técnico, é que a gente não fez nenhuma formalização dessas instâncias. A gente tem, as pessoas estão trabalhando, tem, mas a gente não colocou e nem colocou na página da BVS. Por isso que eu também coloquei que não, né? Tá. Então, é... Oi. Só complementando, eu acho que nesse ponto, né, que a Ana até colocou agora, que a gente está discutindo do comitê técnico, e hoje pela manhã, na reunião que a gente fez com o grupo da enfermagem, também surgiu essa dúvida, né, de constituição do comitê técnico. Então, assim, em muitas instâncias BVS, o comitê técnico é a rede de biblioteca, então essa rede funciona, as pessoas estão alimentando as fontes de informação, atualizando as bases de dados, não necessariamente tendo constituído de uma forma, tendo formalizado esse comitê, né? Então, é importante até deixar claro isso para as instâncias BVS, que ter essa rede funcionando é o mais importante, né? Se a gente consegue constituir formalmente em uma reunião, colocando ata, seria ótimo, mas ter o funcionamento desse comitê, né, para BVS, alimentando as fontes, trazendo essa representatividade de várias instituições nas bases de dados, acho que esse é o mais importante para as instâncias BVS, né? Exato. E a Ana? Pode seguir, Ju. Não, pode ir, Ju. Não, eu só ia fazer um comentário a mais aqui, que a Tatiane da Saúde Pública, ela perguntou também sobre a gravação da reunião, então, eu coloquei aí no chat toda a documentação, a gravação, as apresentações, né, um resumo da reunião, a gente está disponibilizando no portal da rede, então, tem o link aí e vocês conseguem acompanhar, então, das reuniões passadas, né, toda essa documentação, tá bom? Obrigada. É, então, nesse caso, Ana, você falou do comitê técnico, né, assim, o legal é conseguir formalizar isso, mas como a Jonita colocou, não é porque não está formalizado que não existe, então, eu vou deixar aqui marcado essa atividade, como já existe, e tatuante, isso é o mais importante, o formalizar, às vezes, é numa documentação, é identificando as instituições, né, chamando para fazer parte da rede, dessa forma um pouco mais formalizada, então, como no caso de vocês já existe, é só uma questão mesmo de formalizar de repente, eu vou deixar essa atividade aqui, a gente pode conversar depois, identificar formas de como formalizar e da necessidade de formalizar esse comitê. A mesma coisa vai ser o plano de ação, como vocês já tem, né, identificaram linhas, identificaram ações para serem realizadas para o avanço da BVS, é legal que isso esteja aí documentado, registrado, para que as pessoas que fazem parte dessa rede também conseguirem acompanhar o que vocês estão planejando para a BVS, então, é só uma questão mesmo de de repente colocar um documento Word, né, colocar as linhas ali, se tem cronograma, se tem datas para realizar, e às vezes a gente fala, né, plano de ação, às vezes pode parecer um documento muito bem, né, elaborado, enfim, mas é se vocês conseguem identificar atividades para serem executadas para melhoria e avanços, avanços da BVS, com datas, identificando instituições para atuar conjuntamente, a gente já considera um plano de ação, então, como vocês já têm isso também, seria só o caso de formalizar, tá, então, eu vou só manter aqui, a gente pode conversar sobre isso depois. E também tem a BVS Violência, que acabou me escapando aqui, BVS Violência e Saúde, que acabou escapando aqui para fazer a elaboração do plano de ação. Bom, a próxima atividade é coletar os indicadores de acesso do portal, a única BVS que sinalizou que ainda não coleta é a BVS Violência e Saúde, então, não sei se temos algum representante aqui, mas fica aqui como sugestão de realizar essa atividade ainda esse trimestre, e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente pode aí passar orientações de como fazer isso por meio do Google Analytics, que é a ferramenta que a gente tem utilizado dentro do modelo da BVS, tá bom? Vou passar aqui para as próximas atividades, vamos tentar seguir aqui. Bom, formalizar a secretaria executiva, então, é o caso aqui, Ana, também, né, de vocês, já existe, né, essa coordenação, esse secretariado executivo é realizado por vocês, então, é mesmo só uma questão de formalização, de ter, de toda a rede saber que vocês, que são os coordenadores, que vocês que, né, fazem toda essa parte de gestão da BVS com o apoio dos comitês, tá? Caso você tenha algo para comentar, só pedir a palavra ou colocar no chat. Bom, é promover o trabalho cooperativo em rede do comitê para atualização das fontes de informação. Essa atividade a gente marcou para aqueles que responderam que existe o comitê consultivo, mas que o comitê consultivo não está atuante. Então, aqui a gente tem que identificar ações, de repente, organizar reuniões online, identificar quais são as dificuldades desse comitê consultivo ou demandar, né, atividades do comitê consultivo que vocês, como coordenadores, necessitam desse, desse grupo, desse comitê, para poder atuar. Então, aqui eu estou falando do técnico e também do consultivo, que muitas vezes a gente formaliza, que é um pouco o inverso do que a Jonita comentou. Às vezes, a gente tem esses dois comitês formalizados, mas eles não estão atuantes. Então, o que a gente precisa fazer, desenvolver ações para que esses comitês estejam atuantes, tá? Então, é o caso da BVS Aleitamento Materno, o caso da BVS Fiocruz, o caso da BVS Integralidade, BVS do Ministério da Saúde, Odonto, Povos Indígenas, da RIC, SMS e Violência, tá? Então, aqui, o ideal, o que seria, né, para, nesse trimestre, talvez vocês chamarem para uma reunião online, ver algum tema na BVS que precisa ser discutido para juntar esse grupo, de repente, identificar nesse momento de pandemia, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando para, em conjunto, identificarem estratégias para que esse comitê volte à atuação, né, volte a alimentar o comitê técnico, volte a alimentar as barras de dados, o comitê consultivo volte a apoiar com ações mais políticas estratégicas, Então, são opções, ideias de atividades que vocês podem fazer para manter esses comitês ativos e atuantes. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Acho que pode seguir. Tá. Bom, aqui, a BVS Integralidade, ela sinalizou que ela coleta os indicadores de acesso, mas não, ainda não executa, não faz nenhum tipo de ação com esses dados. Então, o que a gente sugeriu aqui para a BVS Integralidade é analisar os indicadores de acesso e não simplesmente coletar, né? Então, os indicadores de acesso, eles nos trazem muitos insumos de ideias para melhorias dentro da própria BVS, porque ali a gente consegue identificar o quanto que a BVS está sendo acessada diariamente, semanalmente, anualmente, mensalmente, o Google Analytics, ele é uma ferramenta gratuita e que traz muitos insumos e subsídios para que a gente possa traçar estratégias de melhorias para a BVS, tá? Então, é uma sugestão aqui de desenvolvimento dessa atividade de analisar esses dados para a BVS Integralidade, que eu não sei se tem alguém, algum representante, não sei se entrou depois, tá bom? Bom, aí a gente identificou que muitos de vocês... Ju, a Verônica levantou a mão. Só fazer um comentário, é só para endossar o que você está falando e exemplificar. Então, às vezes, essas indicadoras, se vocês definem um determinado formato para informar os principais números e acompanhar a tendência e publica isso no site, é bem interessante, o site do portal da BVS. Primeiro que vocês mesmos vão ter, vão olhar aqui e vai ver as tendências do que está acontecendo e também divulgando isso. Então, é uma forma de fazer alguma coisa com esses números, é uma forma de acompanhar esses números de indicação. E também dá para fazer algumas análises de o que está sendo mais buscado, onde as pessoas mais clicam dentro do portal, qual é o fluxo de cliques, vamos dizer assim, de atuação do usuário, o que eles estão pesquisando. Eu sei que o que está pesquisando às vezes é muito, é muito distribuído, mas eu fiz uma pesquisa recente com o site da BVS, o portal regional, enfim, está confirmado lá que o grande interesse hoje do povo é sobre COVID, mas eu tenho isso com números, a quantidade, 10% de todas as buscas que se faz hoje tem a ver com o COVID. Enfim, isso na verdade não é novidade para ninguém, mas é um dado interessante da gente ver que é importante a gente manter atualizado a informação sobre COVID no site, as pessoas estão buscando ali, é uma fonte de referência para o tema, então nos deixa ainda mais responsáveis com a informação que a gente coloca lá, enfim, são esse tipo de coisas, é bem interessante explorar esses indicadores de acesso, tá bom? É só um comentário, obrigada. Obrigada, Vero. E aí, seguindo nessa linha do que a Verônica acabou de comentar, só vou pegar um gancho aqui e pular uma, duas atividades aqui, mas a gente identificou que grande parte das BVS já tem, já coletam os dados e analisam, então o que a gente está sugerindo aqui é usar esses dados, esses indicadores para desenvolver estratégias de melhorias, melhorias, então é isso que a Verônica acabou de falar, a gente identificou que 10% do que o público está pesquisando é COVID, então o que a gente tem que fazer? De repente fazer um destaque para a COVID, de repente fazer uma vitrine do conhecimento de COVID, disponibilizar uma norma técnica, algo do tipo, sabe? Então assim, são usando os indicadores de acesso para traçar melhorias, então por exemplo, eu vi que recentemente a BVS Hansenias e disponibilizou uma estratégia de busca, um link sobre COVID dentro da BVS, então isso são formas que a gente identifica, que a gente está acompanhando o que o nosso usuário está pesquisando e também trazendo melhorias dentro da BVS para atender a necessidades dos usuários, então para essa linha aqui, a gente colocou a BVS aleitamento materno, DIP, enfermagem, que já coleta, então todos esses já coletam e analisam, agora o que a gente está sugerindo é que além de coletar e analisar, é pensar, traçar essas estratégias aí de melhorias dentro do portal, tá? A própria Hansen, BVS do Ministério da Saúde, Povos Indígenas, RIC, SMS e Veterinária, tá bom? Então seriam essas atividades. Só voltando aqui, na linha de revisar e atualizar a matriz de responsabilidade periodicamente. Então, nessa resposta, as BVS que a gente marcou já tem uma matriz de responsabilidade e a ideia é que nesse trimestre tentem trabalhar numa, talvez numa revisão ou numa atualização, tá? Então, com isso, a gente consegue fortalecer esse trabalho em rede. Então, para as BVS que já tem matriz de responsabilidade, a ideia seria revisar e atualizar. são elas, BVS do Aletamento Materno, DIP, Integralidade, Ministério da Saúde, a BVS RIC e a SMS e a Violência em Saúde. Vocês acham que nesse trimestre vocês conseguiriam trabalhar na atualização e revisão da matriz de responsabilidades? Coloquem aí no chat, tá bom? qualquer coisa ou também peçam a palavra que às vezes é mais rápido. E a mesma coisa é essa linha do plano de ação. Então, muitas vezes, para que a gente possa organizar o trabalho e as atividades que a gente vai executar, por exemplo, durante um ano, a gente coloca nesse plano de ação, que nada mais é do que identificar atividades, identificar cronograma de atividades e junto com a matriz quem é que vai executar. Então, a sugestão de realizar essa atividade nesse trimestre são para a BVS Aleitamento Materno, DIP, ai, pulou aqui, peraí, aqui, Aleitamento Materno, DIP, Odonto, aqui, Odonto, RIC, SMS e Veterinária também. Se vocês estiverem de acordo, coloquem aí no chat, tá? A gente pode apoiar, então, assim, a ideia é que a gente apoie vocês, então, a gente pode fazer reuniões para apoiar na elaboração do plano, para apoiar na revisão da matriz de responsabilidades, para tirar dúvidas, tá? Então, essas são as atividades que nós identificamos para esse primeiro pilar. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Vou seguir, tá? Então, agora a gente vai para o segundo pilar, que o segundo pilar está relacionado aos conteúdos da rede BVS. Nessa planilha aqui, nesse primeiro, nessa primeira linha, deveria ter falado isso no início, né? Mas essa primeira linha, a gente colocou o resultado da avaliação de vocês, tá? Então, essa primeira linha azulzinha é o nível que vocês se encontram em cada pilar no momento que vocês se autoavaliaram, tá bom? Então, aqui... Ju... Oi? Só um comentário da Tatiane, né? Da BVS Saúde Pública. Ela falou que o computador dela acabou desligando e ela não pegou a atividade onde está marcado um X para a BVS Saúde Pública. Talvez só voltar esse tema para ela. E a gente tem aqui também que a Lilian, a Sandra e a Marini falaram que vão tentar trabalhar nessas atividades que você comentou. Ah, legal. Para esse trimestre. Legal. Tati, eu acho que eu pulei mesmo, viu, essa linha de estabelecer uma equipe de trabalho com dedicação exclusiva para atuar na equipe da Secretaria Executiva. Então, assim, as atividades, se vocês perceberem, elas vão aumentando de nível que é para exatamente vocês possam ir evoluindo, né? Então, assim, num primeiro nível tem que ter constituir a Secretaria Executiva. Num segundo, tem que formalizar. Num terceiro, eu tenho que fazer tal coisa. E num quarto, a gente está sugerindo aqui, de repente, ter uma equipe com dedicação exclusiva, que aí seria o nível master aqui de atuação dentro do modelo da BVS, né? Então, Tati, desculpa, eu acho que eu acabei pulando mesmo essa atividade. Eu fui para a última e pulei essa, que seria estabelecer essa equipe exclusiva, com dedicação exclusiva para a BVS, que é a BVS Eleitamento, BVS Enfermagem, Ranceníase, Integralidade, Saúde Pública, RIC, SMS e Violência. Então, seriam essas BVS para trabalhar nessa linha de tentar estabelecer essa equipe com uma dedicação, a gente chamou de exclusiva, né? Mas, de repente, uma dedicação mais mais dedicada. Aí, vocês coloquem no chat se isso, se é viável, né? Se vocês conseguem identificar isso como algo viável para este trimestre. A gente sabe que isso é um pouquinho mais difícil, mas temos que traçar estratégias e linhas aí para que possamos avançar, né? Senão, a BVS não sai do lugar também, tá bom? Algum comentário aqui? A gente tem recebido alguns comentários no chat falando que é complicado, né? Então, ter uma equipe exclusiva para a BVS é bem difícil, né? Normalmente, as instituições que coordenam a BVS trabalham com a BVS e com outros temas paralelos, né? Mas, só reforçando, acho que o que a Ju colocou, no nível 4 é um nível super alto mesmo, né? Então, a gente até ali naquela linha de fazer um plano de ação com linhas de inovação, né? A gente marcou essa atividade para as instâncias que falaram que já operam de acordo com o plano de ação, então, já tem um plano. Então, a gente está colocando aqui algo um pouco mais difícil, então, de ter coisas diferentes nesse plano, né? Ter atividades, linhas de inovação, né? fontes de informação inovadoras, então, seria um diferencial. Então, todas essas atividades que vocês vão ver aqui como nível 4 são atividades mais difíceis de serem alcançadas, mas que seria um grande diferencial da BVS que consiga, né? A atingir essas atividades. Aí vão estar no nível máximo de maturidade da instância BVS, né? E aí, nessa linha a gente mantém? Deixa eu fazer um comentário. Aqui nós estamos marcando também aquilo que vai ser priorizado, não é obrigado, entendeu? Aqui, como já está a BVS que já está lá no nível 3, quer dizer, já está super bem, ela não necessariamente precisa priorizar nessa dimensão, né? Sim. Alguma atividade do nível 4, que acha que, ok, aqui está bem, então vamos atacar onde está precisando mais. Não quer dizer que vocês não vão trabalhar com isso, mas pelo menos não vai priorizar isso nesse primeiro trimestre ou nesse ano, né? Então, pode não deixar sem marcado. E uma outra coisa que aqui também é uma sugestão de como avançar nesse âmbito, né, da Secretaria Técnica, Executiva, seja o que for, mas às vezes vocês têm uma outra ideia entendeu? Então, aqui é um exemplo de ter uma Secretaria Executiva aqui dedicada, uma equipe dedicada, mas de repente pode pensar em, sei lá, em outra, em uma outra coisa que seja uma atividade, mas um jeito inovador também de trabalhar e vocês no plano, porque aqui a ideia é pegar essas linhas e levar para um documento de vocês, cada biblioteca vai pegar daqui e vai dizer como é que eu vou executar, em que tempo, como é que eu vou me organizar para executar? E vocês criam uma outra atividade relacionada, não exatamente com os mesmos termos, então, aqui é só uma orientação, tá bom? Pensem nisso, não só para esse item que a Júlia está falando, mas para todos vale a mesma, a mesma, o mesmo, a mesma sugestão. o Chico, ele colocou que para a BVS enfermagem a curto e médio prazo, né, ter uma dedicação exclusiva é inviável, então, talvez para a enfermagem já poderia tirar essa linha, né, Ju, que não vão fazer para esse próximo trimestre. Tirei aqui, mais alguma? Acho que não. É, teve alguns comentários aqui de que não tem equipe, né, exclusiva, mas não, não está claro se vai tentar para isso, eu acho que só a enfermagem, né, colocou que é inviável agora. Ah, aqui a Lilian também colocou. Tá. Então, da SES também. Ok. Seguimos, então. Vamos lá para o... E a ranceníase também, Ju. Tá. Então, estou tirando aqui. O restante a gente mantém, ok? Qualquer coisa também a gente passa por uma revisão, uma segunda revisão quando a gente compartilhar esse documento com vocês, tá? Só para a gente avançar aqui e não ficar muito parado, porque ainda tem bastante coisa para falar. Bom, então vamos para o Pilar, 2, a gente vai, no Pilar 2, ele vai trabalhar a parte de conteúdo da BVS. Então, aqui é uma avaliação sobre o conteúdo que tem dentro do portal, as bases de dados, se tem critério de seleção, como que vocês estão avançando nessa linha, né? Então, aqui, a gente identificou que algumas BVS ainda precisam estabelecer os critérios de seleção para a base de dados bibliográfica. gente, é muito importante dizer que para desenvolvimento de uma base de dados, a gente precisa ter critérios de seleção estabelecidos, né? Então, assim, que tipo de documento que a gente vai entrar, qual que é a, qual que é o tempo, né? que, qual que é a cobertura geográfica desse documento, qual que é a, qual que, quais são os tipos de documentos que a gente vai colocar dentro dessa base, como que a gente vai trabalhar com essa seleção de documentos, quem vai ser o responsável. Então, assim, esse documento, ele norteia os comitês técnicos, né? A equipe do comitê técnico no momento de fazer a inserção do documento dentro da base de dados. Então, nessa linha, a gente identificou que a BVS eleitamento materno, BVS ranceníase, integralidade e violência ainda não possuem esse documento de critério de seleção. Isso não quer dizer que o que está na base hoje não tenha critério nenhum. Não é isso. Mas este documento, ele precisa estar estabelecido, ele precisa ser um documento claro, principalmente para quando a gente conseguir formalizar o comitê técnico, as instituições tenham um documento orientador claro, porque quando é feito por uma instituição, vamos supor, eu vou pegar aqui o exemplo da BVS ranceníase, hoje é a Andréia que faz. Então, a Andréia já tem claro quais são os critérios que ela tem para a base dela. Mas e quando a gente conseguir expandir essa rede para, por exemplo, 10 bibliotecas que vão apoiar no desenvolvimento da base ranceníase? Então, assim, esses documentos, eles precisam estar consolidados, né? Então, a gente está sugerindo para que a BVS, aleitamento materno, ranceníase, integralidade e violência e saúde, tentem estabelecer esses critérios neste primeiro trimestre, ainda que seja um documento, né, de rascunho, eu ia falar em espanhol, borrador, que ainda que seja um documento inicial, que ainda que não contemple todos, né, igual a gente sempre coloca como base, né, o documento da Lilacs. e a gente sabe que já é um documento consolidado há anos e que tem muitos pontos, mesmo que não seja um documento tão completo, mas que a gente já comece a estabelecer esses critérios. O que vocês acham? Aleitamento, rancen, integralidade e violência em saúde. Será que a gente consegue avançar um pouquinho nessa linha? Coloquem aí no chat, por favor. E nesse nível, a mesma coisa são para algumas outras bases de dados, né, que aqui a gente está considerando, vou dizer principal, né, as fontes que a Bireme também coordena, né, que são as bases de dados LIS e DREV. Então, muitos de vocês ainda não têm critérios de seleção para essas fontes de informação. E é muito importante a gente ter esse documento estabelecido, claro, publicado no portal. Então, a gente está sugerindo também de trabalhar para o LIS, a BVS Aleitamento, DIP, ranceníase, Ministério da Saúde, Odonto, povos indígenas, saúde pública e violência em saúde. Algum comentário, Jô? A Andréia colocou que está de acordo de criar o critério, né, acho que para base de dados, LIS e DREV. Legal. E aí, aqui, a gente já colocou, né, as atividades, as BVSs que ainda não possuem o LIS, né, como ela é uma fonte de informação que faz parte do modelo da BVS, a gente está sugerindo também dessas instituições, dessas BVSs, criarem o LIS, né, então, assim, aí aqui já entra num outro nível, que é desenvolver outras fontes de informação, trabalhar com outras fontes de informação. então, a gente está sugerindo a DIP, Hansen, que também ainda não tem, Odonto, que não tem, e povos indígenas. Vocês acham que é possível a gente trabalhar com a criação de um LIS ainda esse trimestre? O Neto é da BVS Aleitamento, né, Erika? Ela colocou que é possível avançar nos critérios para a base de dados bibliográficos. Ah, legal. É da BVS Aleitamento. A Tatiane, da Saúde Pública, falou que percebeu que tinha algumas notícias publicadas no LIS e que eles usam, né, o portal de notícias, que é um WordPress específico só para notícia. aí ela pergunta se não seria interessante passar a publicar as notícias no LIS. E ela fala que acha que é possível sim trabalhar nesses critérios. Legal. Tati, a gente pode depois fazer, né, conversar um pouco mais, só que assim, tem que ver que tipo de notícias são essas, né? O LIS, ele é um catálogo de recursos de informação em saúde e o que a gente costuma dizer, né, como se fosse assim, como se fosse um Google da área da saúde. Por quê? Ali você identifica quais são os principais sites, os principais blogs, por exemplo, na área da saúde. Eu acho que hoje ele já expandiu um pouco mais, né, a gente precisa ver que tipo de notícias são essas e se realmente elas se encaixam dentro do escopo do que é o LIS, tá? Então, a gente precisaria fazer uma avaliação um pouquinho melhor disso e aí conseguir orientar vocês se seria melhor manter essa fonte de notícias ou se essas notícias deveriam ir para o LIS porque atendem o escopo do LIS, tá? Então, a gente precisa avaliar um pouquinho melhor. Ju, a Sueli está respondendo. Pode falar, a Sueli está colocando aqui no chat, né, que é melhor não usar o LIS para incluir as notícias, né, que é melhor a saúde pública já continuar fazendo da forma como eles têm feito, né? Na verdade, a saúde pública eles têm um portal específico de notícias, um clipping, né? Então, realmente, no caso de vocês, Tati, é melhor vocês já seguirem no sistema, né, e na metodologia que vocês já têm seguido, tá bom? É, se são notícias clipping, notícias que pegam de outras instituições, aí não é o caso mesmo do LIS, tá? Isso. A Ana Pontes comentou que eles podem tentar também trabalhar nessa questão dos critérios. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Jo, perdi vocês. Será que eu caí? Não, a gente está aqui. Não, está tudo bem. Ela está olhando. Ah, tá bom. Eu fico em silêncio, eu falei, acho que eu caí. Não, eu acho que está tudo bem. Tá, vamos lá. Então, também, aqui, essa linha está muito relacionada aos critérios dessas três fontes, tá? Base de dados, LIS e DIREV. Então, aqui, a mesma coisa. É BVS Aleitamento, BVS Hansen, Ministério da Saúde e Saúde Pública e Violência em Saúde. Aqui, muitos, alguns de vocês já têm o DIREV, mas também não têm os critérios de seleção, tá? Então, a ideia aqui é trabalhar no desenvolvimento dos critérios de seleção do DIREV, tá bom? e criar o DIREV aqui ficou a sugestão para a BVS Hanseníase. A Andréia, até respondendo o questionário, né, o instrumento, ela comentou comigo que hoje elas alimentam, né, aproveita os registros que tem, alimenta, mas também aproveita. Então, tem algumas atividades aqui que são bem simples, Andréia, da gente resolver esse item. Então, a gente colocou aqui para vocês como sugestão, tá? Para a gente criar o DIREV e aí teríamos que trabalhar nos critérios de seleção. Acho que isso a gente consegue para esse trimestre, tudo bem? E a última atividade desse bloco é planejar e implementar a área temática da BVS. Então, aqui são sugestões, tá? Das BVS que responderam, a Fiocruz e a BVS SMS ainda não possuem uma área temática. Fica aqui como sugestão de atividade para a gente tentar planejar e trabalhar com uma área temática dentro da BVS. Fiocruz e SMS. Depois, se estiverem aí os coordenadores, sinalizem se é possível a gente iniciar esse trabalho ainda esse trimestre, tá bom? Não sei se a Lu está conectada e se a Marine também está conectada. Bom, avançando um pouquinho aqui de nível, a gente identificou que a BVS ela já tem o seu portal ali com as suas fontes de informação para ela avançar um pouquinho de nível a gente está sugerindo aqui destacar as estratégias de busca sobre temas prioritários que seria a BVS Fiocruz e a BVS Violência. Tá? Violência em saúde. Caso tenham algum comentário aí, por favor, peçam a palavra ou coloquem no chat. Vamos lá. A próxima linha é garantir que a base de dados seja atualizada pelas instituições da rede. Aqui, quase todas as BVS a gente sinalizou nesse plano de ação. Por quê? A maioria respondeu que a base de dados ela é atualizada por uma única instituição. Ou seja, isso caracteriza que o trabalho da BVS não está sendo feito de forma descentralizada como prezamos o modelo, como o modelo preza. Que esse trabalho seja feito em rede, por várias instituições da rede e que a base seja alimentada por toda essa rede. Então, a gente está aqui sugerindo que vocês, os coordenadores, tentem fazer uma força tarefa para que essa atividade seja feita com esse apoio e com a participação, uma participação maior dessa rede. Então, aqui a gente colocou aleitamento materno, DIP, Fiocruz, Hansen, Ministério da Saúde, Odonto, Povos Indígenas, Saúde Pública e Violência e Saúde. Tá bom? Então, aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nessa coisa da rede. Por exemplo, no caso da Hansenias, depende de constituir o comitê, né? Mas, de repente, se você não constitui com um grupo grande de instituições, de repente, chamar uma ou duas instituições, começar esse trabalho, né? A mesma coisa aqui para a BVS Saúde Pública, né? Que está retomando esse trabalho com a rede Saúde Pública, né? Agora com essa nova coordenação. Então, caso vocês tenham algum comentário, coloquem aí no chat, tá bom? Essa atividade são para aquelas BVS publicar os critérios de seleção do Diretório de Eventos. Ou seja, já existe o critério de seleção, mas ele ainda não está publicado, não está formalizado. E a gente sugere que eles sejam publicados para que a gente também, da Bireme, tome conhecimento desses critérios de seleção, tá? Porque muitas vezes, quando a gente não vê, a gente fala, bom, se não está publicado, não existe. Mas não é que não existe, ele simplesmente não está publicado. E com isso também, a Sueli, que trabalha com as fontes de informação, né, Su, fica muito feliz, porque o ideal é que a gente tenha os critérios de seleção aí para todas as fontes de informação, né? Não só para a base de dados, não só para o Direv, não só para o Liz, para todas as fontes que a gente for trabalhar dentro da BVS, é bom ter esses critérios. Então, para essa linha, a gente está sugerindo simplesmente publicar, como já existe, tá? É a DIP, enfermagem, Fiocruz, integralidade, odonto, povos indígenas, a RIC, SME e SMS, tá? Então, você já tem esses critérios, seria simplesmente publicá-los. Quero fazer um comentário, Ju, sobre a importância dos critérios. É uma forma de respaldar a própria, enfim, a própria biblioteca virtual para os seus usuários, o que que entra ali, melhora muito a questão da transparência da informação, direito à informação, o que que, e principalmente essa questão de respaldo, sabe? Essa coisa do disclaimer, que também é um ponto muito importante que a gente vai ter que trabalhar bem forte qual a nossa responsabilidade das instituições que estão envolvidas na construção da BVS, com a informação disponibilizada ou divulgada dentro das fontes de informação. Então, tudo isso é muito importante deixar essa informação explícita, porque, sim, é um respaldo, é uma transparência é um respeito ao usuário, enfim, é muito, muito importante. Claro, a gente, por isso que a gente está, né, recomendando fortemente essa ação, tá? E nos, e no, e alinha também ao nosso modelo de trabalho, que é selecionar informação de qualidade, relevante, com, enfim, com autoria, não é qualquer informação que entra na biblioteca, isso para o usuário é bom ter esse cartão de visita, por exemplo, assim, da BVS, tá bom? Isso mesmo, obrigada, Veno. Bom, aqui a próxima linha é publicar os critérios de seleção do LIS, a mesma coisa, essas BVS, elas já possuem os critérios, mas eles não estão formalizados e nem publicados, é a enfermagem, Fiocruz, integralidade, RIC, e SMS. Vocês acham que é possível publicar, fazer a publicação desses documentos ainda esse trimestre? Coloquem aí no chat, por favor. E a última linha é garantir que o LIS seja atualizado pelas instituições da rede. Ai, peraí, gente, eu pulei aqui, ó. Garantir que o DREV seja atualizado pelas instituições da rede e o LIS também. Por quê? Essas instituições, essas BVS, responderam no instrumento de maturidade que só uma instituição atualiza o DREV. E o legal é que a gente consiga, né, fazer isso em rede, tá? Então, para o DREV, eu vou voltar só aqui, tá? Um pouquinho. Para o DREV é a BVS Aleitamento Materno, DIP, Enfermagem, Fiocruz, Ministério da Saúde, Povos Indígenas, SMS, Veterinária e Violência em Saúde. Então, tentar fazer esse trabalho, né, desenvolver esse trabalho com a rede para que a rede possa apoiar também no DREV. E a mesma coisa para o LIS, tá? Que o LIS também seja atualizado pelas instituições da rede. Então, é Aleitamento Materno, Enfermagem, Fiocruz, Ministério da Saúde, Saúde Pública, RIC, SMS, Veterinária e Violência em Saúde, tá? Aqui, aqui teve, as respostas foram bem parecidas, assim, nesse bloco. Bom, vou passando aqui, caso tenha algum comentário, coloquem no chat. Então, aqui o nível 4 são para os BVS que já estão ali, né, no nível bem legal em relação ao conteúdo. E que são linhas aqui que a gente está sugerindo que podem ser priorizadas ou não para esse trimestre. Então, aqui, essa linha, ela vai um pouquinho além, né? Além da gente ter o portal com as fontes de informação, vamos dizer assim, as mais comuns, né? A gente está sugerindo trabalhar também com fontes de inovação ou conteúdos inovadores que expandem o modelo da biblioteca virtual em saúde, tá? Por quê? Porque já tem um portal que está atualizado, já tem um portal que está desenvolvido com as principais fontes de informação que estão previstas dentro do modelo da biblioteca virtual. Então, aqui a ideia para avançar de nível, né, ser nível 4, é de repente trabalhar com fontes, pensar, né, no desenvolvimento de novas fontes de informação ou novos conteúdos dentro do portal, tá? Então, é a BVS Aleitamento, BVS DIP, Integralidade, Saúde Pública e BVS SMS, tá? As demais já estão aí nesse nível de desenvolvimento. Tudo bem aqui nessa linha? Acham que é possível pensar em alguma coisa nova? Não sei se a gente tem representantes de todas essas. Talvez, pelo que eu estou vendo, só Saúde Pública e SMS, né, está conectado. Não sei se a Marine está ainda. e aleitamento, né, também a Érica, né, Érica está participando da reunião. Então, não sei se para esse trimestre seria possível a gente pensar nessa, de repente, trabalhar com uma nova fonte de informação, com um novo conteúdo. Aqui no chat, Ju, a Lilian, a Marine, a Sandra e o Chico colocaram que vão publicar os critérios para o Lise e para o Direve. E a Tatiane, da Saúde Pública, colocou que, com relação ao portal, né, que informação atualizada, sim, é possível, mas ela ainda está com um pouco de dúvida na questão de informação de informação aí no portal. Então, né, talvez não seja possível nesse caso, né? Tá. E a Marine também colocou, né, isso. e a Marine também colocou que nesse trimestre... Desculpa, Ju, até podem tentar trabalhar com esse trabalho, não é que está limitado a isso, mas é só não priorizar, né, no plano, que assim, como algo importante o que tem que ser feito. Eu acho que o plano é isso, porque é aquilo que realmente tem que ser priorizado, principalmente nesse primeiro, nesse próximo trimestre, né, que é o que a gente está trabalhando. Então, eu coloquei aqui, Tati, para a gente tentar ver isso no próximo trimestre, né, a gente está com aquela linha de atualização do portal, reformulação da arquitetura de informação, tentando trabalhar isso, né, então vamos tentar priorizar isso para esse trimestre, e de repente para o próximo, tendo isso um pouco mais consolidado, se a gente consegue evoluir bem, a gente pode pensar aqui, de repente, assim, gente, o que a gente está chamando de, às vezes, não é que é inovador, né, que é uma coisa que não existe, mas de repente, por exemplo, uma vitrine do conhecimento já é uma nova fonte de informação que hoje a BVS não tem, por exemplo. Então, eu vou dar esse exemplo da saúde pública, né, de repente prioriza trabalhar no portal, e no semestre seguinte, no trimestre seguinte, pode pensar aí numa nova fonte, trabalhar com multimídia, por exemplo, tá? Então, eu vou deixar aqui, Tati, só para a gente não se esquecer dessa atividade. Perguntas e respostas, são coisas, não, assim, é diferente, é algum tipo de, a gente está trabalhando agora com a atenção primária em saúde, com, inserindo comentários em revisões sistemáticas, então seleciona revisões sistemáticas e faz comentários sobre a aplicabilidade dos resultados daquela revisão sistemática para a atenção primária em saúde, como implementar no SUS, Então, é agregar valor a um conteúdo que está lá solto na base de dados e você pesca ele e agrega um conteúdo. Claro que para isso tem que ser pensado quem vai fazer, né, tudo isso. Então, é um exemplo de ir mais, um pouco mais além do que você já tem, ampliar a coleção de fontes de informação. cada BVS pode inovar, vamos dizer assim, ampliar de acordo com, enfim, se achar que é importante, que é prioridade que pode explorar isso, enfim, pesquisar, tentar achar, ou dizer, não, está bem assim, agora eu não posso fazer isso. E, às vezes, uma fonte que é inovadora para um e vai ampliar a coleção para uma BVS, para outra, não. Então, BVS enfermagem já está fazendo determinada coisa que a saúde pública não está, então, para a saúde pública isso pode ser inovador, para a enfermagem, não. Então, é muito relativo isso, tá? Então, é explorar a possibilidade de ampliar e agregar valor na coleção, nos conteúdos que a gente tem na biblioteca virtual de cada um, é um pouco nessa linha. Isso. Obrigada, velho. Então, aqui eu coloquei, a saúde pública e a SMS para o terceiro trimestre, tá? Que aí a gente pode tentar retomar aqui nessa linha, considerando esses comentários que a Verônica acabou de falar. Tudo bem? A Janita tinha falado alguma coisa da SMS. Não sei se era nessa linha, Jo. Era. A Marina havia colocado no chat que para esse trimestre fontes inovadoras, não. Tá. Não conseguiria. E tinha um comentário aqui também do... Acho que você respondeu da Tatiana, né? Que ela queria saber inovadoras em que sentido. Então, acho que tanto a Verônica quanto a sua fala já responderam, a Tatiana. E também o Chico colocou que queria conhecer um pouco mais como que a saúde pública tem trabalhado com o clipping de notícias. A Tatiana também tem respondido aqui para o Chico no chat já. Mas talvez também pudesse depois conversar a parte um pouco, né? Sobre essa questão do clipping de notícias. E hoje, com o uso do WordPress, isso facilita muito. A saúde pública tem um espaço separado. Então, não tem mais essa necessidade de ser algo separado, mas algo estruturado, né? Então, onde possa ser coletada as notícias que são publicadas de acordo com critérios e sempre colocando as fontes aí da notícia que é muito importante também. Então, o Chico tem conversado aqui com a Tatiana também sobre essa questão do clipping de notícias. Legal. Vamos lá, vamos avançando. Aqui, uma outra atividade é compartilhar os critérios de seleção da base de dados bibliográfica para que sejam utilizadas como referência para outras instâncias. Aqui, na realidade, é uma linha mais assim, mais light, vamos dizer, mas é que para vocês que já têm esse documento, né, desenvolvido, consolidado, é compartilhar isso, né, com a rede, entre vocês, como o Chico está fazendo agora com a Tati, né? Achou interessante o clipe de notícias, então está trocando aí essas conversas com a Tati. Para que a gente, para que possa apoiar as outras instituições, as outras BVS que ainda não têm esses critérios de seleção. às vezes é difícil começar, né, um documento do zero, né, o que que eu coloco, o que que tem que ter, às vezes a própria coordenação tem, não consegue mensurar, né, pensar quais são as linhas de critério de seleção, então é legal esse compartilhamento para que as BVS tomem como referência, tá? Então, igual a gente faz com o Dalilax, né, acredito que todos esses documentos de critérios de seleção das bases de dados bibliográficas que já foram desenvolvidos, tem como base o Dalilax, né, então essa linha é bem tranquila, tá? Então, é para BVS aleitamento que já tem, a DIP, Fiocruz, SME, Ministério da Saúde, Odonto, Saúde Pública, RIC e Veterinária, tá? Então, é fazer mais essa ação mesmo de compartilhar com a rede. Vamos lá, na próxima linha é realizar o controle bibliográfico e mensurar periodicamente os indicadores da contribuição das instituições cooperantes. Aqui é mais uma atividade mesmo de gestão do acompanhamento das atividades dos comitês, principalmente do comitê técnico, tá? Que é identificar e acompanhar periodicamente se esse trabalho, se o trabalho de alimentar as bases de dados, por exemplo, as fontes de informação, o LIS, o Direve, se esse trabalho está sendo executado, tá? Então, é Integralidade, Ministério da Saúde, Odontologia, RIC e Veterinária. Algum comentário aqui? A mesma... Não, por enquanto não, pode seguir, Ju. Tá. A mesma coisa vai aqui para o Direve. Então, aqui está mais voltado para a parte de atualização. A gente marcou nessa linha porque essas BVS que estão marcadas nessa linha de garantia de que o Direve seja atualizado com eventos futuros e representativos, colocaram no instrumento de maturidade que tem o Direve, só que ele não tem sido alimentado, não lembro se tem um período, mas falavam que tinha o Direve, mas que não tinha eventos futuros. Então, aqui é só uma sugestão para que possam retomar a atualização dessa fonte de informação, tá? Muitas vezes aí, por conta dos trabalhos do dia a dia, né, isso fica... acaba passando e a gente sabe que é. Mas é um esforço para poder manter essas fontes de informação, fontes de informações atualizadas, tá? Então, é a BVS DIP, Integralidade, Odonto, Povos Indígenas, Saúde Pública, SMS e Violência em Saúde. A gente sabe que essas linhas, né, essa... a linha do Direve e essa linha do LIS, que é manter essa atualização, a gente sabe muito que depende da rede, tá? E a gente sabe do momento que a gente está, da dificuldade que todos vocês estão passando em relação ao momento que a gente está, mas é um esforço e aí vocês avaliem se nesse trimestre vai ser possível tentar realizar esse esforço aí de atualizar essas fontes de informação, tá? Com eventos e com recursos de informação e saúde para o LIS. Então, em relação ao LIS, a gente marcou Integralidade, Saúde Pública, SMS e Violência em Saúde. Vocês acham que é possível trabalhar na atualização dessas duas fontes de informação ou, de repente, para esse trimestre a gente prioriza uma? Aí vocês sinalizam aí no chat. E aqui, essa linha de atualizar a área temática na BVS e registrar as estratégias de busca no repositório de estratégias de busca da BVS. Aqui, a maioria das BVS tem, né, a área temática e a sugestão é atualizar, de repente, trabalhar numa atualização, revisar a estratégia, revisar os termos, né, os próprios termos e ver se está dentro ainda do escopo de quando essa área temática foi desenvolvida. E depois de fazer essa revisão, registrar no repositório de estratégias de busca. Então, a gente marcou a BVS aleitamento, BVS DIP, integralidade, odonto e RIC. Que, de repente, precisa aí desenvolver ou atualizar a área temática e registrar no repositório de estratégia de busca. Tudo bem? Até aqui? A Marini colocou que sim, para os dois, para os dois anteriores, né, que você havia comentado, viu? Ah, tá bom. do Lise e do Direve, né? Legal. Obrigado, Marini. Bom, vou avançar de pilar aqui, tá, gente? Tá acabando. Esse pilar é mais curtinho. Vamos para o pilar 3. O pilar 3, ele trata de comunicação e serviços. Então, quais são os tipos de serviços que a gente tem oferecido para os usuários? Ficamos bem contentes aqui, né, porque a maioria de vocês já trabalham com alguns tipos de serviços, ou seja, por e-mail, já tem essa atuação junto com o usuário. Só faltou aqui a violência em saúde, que de repente pode ser uma nova atividade, né, um novo serviço para poder começar nesse trimestre, tá, atendendo pelo menos os usuários por e-mail. Fica aqui como sugestão de atividade. Não sei se a gente tem, se o coordenador da violência em saúde está conectado. O restante já está num nível um pouquinho mais avançado. E aí, a gente colocou aqui a sugestão de, além de atender os usuários por e-mail, passar a atender também por rede social, né, porque hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas, principalmente dos estudantes, eles estão aí nas redes sociais. Então, a ideia aqui dessa linha oferecer serviço online é porque essas BVS já oferecem por e-mail e a ideia seria oferecer, dar um up aí nesse atendimento por rede social. Seria BVS Aleitamento, BVS DIP, Fiocruz, Integralidade, Ministério da Saúde, Odonto, Povos Indígenas e Veterinária. Vocês acham que seria possível a gente trabalhar com atendimento não só por e-mail, mas também por rede social? Talvez alguns de vocês tenham que desenvolver, né, uma rede social, que seja um Instagram, um Twitter, um Facebook, a gente não está estabelecendo qual rede social, isso fica a critério da coordenação, mas seria um canal a mais de comunicação e interação com o usuário, tá? Algum comentário aqui? A Sandra disse que é possível, Sandra do Ministério. Ah, legal, Sandra. Vou passar para a próxima, tá? A próxima linha aqui é realizar capacitações frequentes de acesso ao BVS aproveitando as oportunidades. E aqui a gente marcou também a BVS violência, porque no instrumento a BVS sinalizou que não tem realizado nenhum tipo de capacitação no momento, mas aproveitando, né, que estamos aí online, de repente aproveitar essa onda de webinários que vem sendo realizado, de lives, de repente fazer algum tipo de cronograma, né, de apresentações, identificar temas que são de interesse para os usuários, seria bem bacana, tá? E aí, no nível mais avançado, né, então, assim, são as BVS que já trabalham, já atende os usuários por e-mail, já faz capacitação, já tem rede social, então, aqui seria um up a mais, né, que além de atender, no caso do atendimento, né, de atenção, de atendimento online, seria, além de ser por e-mail, rede social, de repente um chat ou alguma outra modalidade em tempo real, tá? Que aí seria BVS enfermagem, BVS ranceníase, saúde pública, RIC e SMS. Não sei se algum coordenador aí tem algum comentário nessa linha. De repente, disponibilizar aí um chat. É, a Lúcia da Odonto havia colocado que era possível atender por redes sociais, né, que foi a linha anterior, e a Lilian colocou que em tempo real não é possível agora. Tá. Então, a gente tira aqui. Lilian, vou deixar marcado trimestre 3, porque só para a gente no próximo trimestre repensar nessa atividade, tá? Não que ela tenha que ser realizada no próximo trimestre, mas para a gente repensar nela e ver se os cenários de repente mudaram e que dê para a gente implementar algum outro tipo de modalidade para atendimento ao usuário, tá bom? Então, vou deixar aqui trimestre 3. A Andréia, da Hanseníase, colocou também que eles têm a rede social aberta para mensagens, mas não em tempo real. A Tatiane, da Saúde Pública, também falou que em tempo real acha puxado de incluir. A Marine colocou que não será possível e a Tatiane complementa aqui porque eles atendem usuários com dúvidas no Instagram e no Facebook, mas não em tempo real. E o Chico colocou de planejar as atividades de capacitação e divulgação para o último semestre. Deixa eu ver o que é mais que tem nos comentários. a BVS aleitamento materno no momento utiliza a rede social da BVS Fiocruz como parceria e apoio. Tá, então vou tirar aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. A BVS enfermagem, o Chico coloca que em tempo real não tem condições no momento. Tá. Essas que estão falando que não tem condição eu estou jogando para o trimestre 3 e aí a gente revisita essa atividade no próximo trimestre, tá? Eu acho que a Tatiane ela colocou aqui então que ela já atende, né, mas só mudaria essa questão do tempo real que para eles tempo real não caberia, né, mas eles já atendem por rede social, Facebook e Instagram. E a Andréia gostaria de fazer uma pergunta. Pode pegar o microfone, Andréia. Obrigada, Joanita. Eu queria entender o que vocês entendem por tempo real. Porque se for dentro de horário comercial, qualquer e-mail que a gente receba, mensagem, a gente responde no mesmo dia. Não deixa nem para o dia seguinte. mas não é um chat online, por exemplo. É, o tempo real seria o chat online, por exemplo. Ah, tempo real é inviável. Talvez seria melhor mudar o termo para síncrono, não? Porque essa coisa do online, né, tete a tete. Sim. Em vez de tempo real seria síncrono o nome da... para ser mais perfeito aí, vamos dizer assim. Exato. Perfeito? Não, exato. Essa questão do tempo real também, ela está muito associada àquele ponto de ter uma equipe exclusiva, né? Então, normalmente, quando você consegue dedicar a alguém que fique ali ou mesmo dividindo, né, a cada uma hora fique um profissional, a cada duas, em tempo real para receber, então, isso seria mais simples, né? Mas realmente não é uma uma atividade como os coordenadores possuem outras ações além da BVS, não é uma atividade exclusiva, então, realmente é mais difícil ter mesmo um atendimento em tempo real. Por isso, também está no nível 4, né, que seria o nível mais alto ali. Então, é um desafio, né, que é colocado e que seria ótimo se cada BVS tivesse um atendimento dessa forma, né, para o usuário seria fantástico. Obrigada, Jo. Bom, e as duas últimas linhas aqui, elas estão relacionadas a planejar, realizar e mensurar anualmente, né, então, fazer um planejamento anual de atividades de capacitação e divulgação para os usuários. Então, aqui também a gente colocou, né, que é o nível mais alto, as BVS, aleitamento materno, DIP, enfermagem, que o Chico já sinalizou aqui para este trimestre não será possível, então a gente está jogando para o próximo, Fiocruz, Hanseníase, Integralidade, Ministério da Saúde, Odonto, Povos Indígenas, Saúde Pública, RIC, aqui no caso só para as capacitações, e SMS, capacitação e divulgação, e veterinária também para capacitação e divulgação. Acham que é possível pensar aí talvez em algumas, alguns temas para trabalhar com o usuário, para de repente fazer uma movimentação aí na BVS, fazer lives, fazer webinários sobre busca, sobre pesquisa, algum comentário aqui? A Lúcia está colocando que a BVS Odontologia já faz treinamentos com usuários, com alunos da graduação e da pós-graduação. Tá. Então, eu vou tirar daqui. E divulgação também, Lúcia? Vocês costumam fazer essa divulgação de uma forma mais planejada? Sim, nós fazemos divulgação em todos os eventos que tem no Odonto São Paulo, né, que vai ter, que nem agora vai ter a semana de pesquisa, nós fazemos a divulgação, o nosso diretor também, toda vez que ele vai falar alguma coisa, a gente pede para falar da biblioteca e coloca a BVS, então nós temos uma divulgação grande. Agora, o problema da BVS Odontologia é com relação à rede, porque a maioria são federais e eles estão toda hora trocando, a pessoa fica seis meses no Odonto, depois vai para as engenharias, aí vem uma outra pessoa que não sabe nada, então eu estou tendo muito problema com o pessoal das outras instituições, principalmente das federais. Bauru também, que é da USP, parece que jogou a toalha, não está querendo fazer quase nada, toda hora eu fico entrando em contato com a Sibeli, mas ela falou que lá está com problema, porque agora entrou a medicina lá em Bauru e a biblioteca ficou responsável também, então eles estavam com poucas pessoas para alimentar, Direve, Liz, fazer toda essa parte, mas o nosso maior problema mesmo são com as federais. A São Leopoldo Mandic também mudou a direção, eles acharam que não era o momento agora de fazer essas atividades, mas eu tinha até marcado uma reunião com o presidente da pós-graduação lá da São Leopoldo Mandic, mas ele acabou desmarcando, e eu quero me desculpar por ter entrado atrasada, porque eu estava em uma webinar da USP, da Águia, então não dava para, então por isso eu quero me desculpar, então nosso problema é realmente as federais que nós estamos tendo um trabalhinho. Nós trabalhamos uma época com o Livezilla para fazer esse atendimento direto, mas depois também não sei, acho que tinha que pagar alguma coisa, não deu certo, parou de funcionar, começou a ter reclamações, aí nós achamos por bem parar. Entendi. Então é isso. Obrigada, Lúcia. Então aqui no caso eu tirei, tá, essas duas linhas, você já tem, né, esse trabalho de capacitação e divulgação. É, realmente assim, essa questão da rede, né, ainda mais no momento que a gente se encontra é bem complicada, mas vamos tentar nesse plano de ação, ver o que a gente consegue fazer, de repente fazer uma movimentação com o grupo e sobre ter entrada atrasada, não se preocupe, o importante é que tá aqui acompanhando com a gente, tá bom? Obrigada. Bom, vamos... Tem outros comentários aqui, Ju, no chat. A Tatiana da Saúde Pública falou que eles fazem isso com post, explicando a BVS, inclusive a Raúl Fiba fez essa semana, a Andrea da Ranceníase colocou que pode deixar para o próximo semestre, pensando em atrelar com o Congresso Brasileiro de Rancenologia, a Denise da BVS Veterinária colocou que a BVS é divulgada por meio de treinamentos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, A Andrea Bogado também comentou aqui, né, que eles já fazem treinamento com os alunos todo início de ano. Tá. O que mais? A Tati enviou uns links para a gente verificar, né, de capacitação e divulgação, acho que da forma como eles já fazem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a Sandra pediu para deixar para o próximo trimestre. Tá. Isso, a Tati mandou dois posts aqui para a gente dar uma olhada e a Lilian pediu desculpa, ela saiu também porque ela já tinha, ela já havia comunicado, né, que tinha uma outra reunião. Tá. E depois ela vai verificar no final a gravação. Tá bom. Obrigada, Jô. É, aqui é mesmo uma atividade mais de ter isso planejado, né, então, assim, a maioria está falando que realiza as atividades, tudo, mas é, de repente, ter isso como um cronograma aí de planejamento, de capacitação e divulgação. Tá bom? Bom, vamos para o pilar 4, o último pilar, está acabando, é o nosso último pilar que vai tratar da parte de sistemas que são utilizados pela rede BVS. Então, aqui é bem da parte mais tecnológica, vamos dizer assim, né. Então, aqui a gente ficou bem contente, todas as BVS que preencheram o instrumento já estão em WordPress, né, o WordPress é o CMS que a gente tem adotado e utilizado para o desenvolvimento das bibliotecas virtuais. Aqui, ainda, a gente tem, já tem alguns anos, aí acho que a Su pode falar melhor quantos, que a gente está utilizando o FIAdmin para poder fazer a gestão das fontes de informação da BVS. Então, são das bases bibliográficas, do LIS, do Direv, multimídia, legislação. Então, o que a Bireme fez? Ela juntou todas essas fontes de informação num único sistema e esse sistema hoje está nas nuvens. Não é necessário mais ter instalações individuais por fonte de informação em cada uma das instituições. Então, hoje, o FIAdmin, ele é o sistema que vocês não precisam mais instalar, então, não tem mais essa preocupação de instalação, de equipe técnica, de infraestrutura, de todas essas coisas e vocês não precisam ficar entrando em vários tipos de sistemas como era antigamente para poder fazer a gestão e alimentação das fontes de informação. Num único sistema, a gente juntou as principais fontes de informação para facilitar esse trabalho, não só de instalação como também de gestão, porque era um usuário para cada fonte de informação, um sistema era o LUDBI, o outro era outra coisa, então, a gente resolveu simplificar isso. Mas ainda existem algumas BVS na nossa rede que utilizam os sistemas antigos, então, a gente precisa fazer um trabalho, um esforço para que a gente passe a utilizar o sistema novo, que é o FIA-DIMIN, até porque o LUDBI e os outros sistemas antigos, a gente já não tem mais feito desenvolvimento e nem prestado suporte, justamente porque eles foram substituídos pelo FIA-DIMIN, tá? Então, em relação a essa linha, a gente identificou aqui as BVS que precisam já começar a utilizar para a base de dados, LIS e DIREV, são elas, para a base de dados, BVS Aleitamento Materno, BVS DIP, Integralidade, Ministério da Saúde, Povos Indígenas, Veterinária e Violência em Saúde. Aí, aqui eu vou colocar um adendo, tá? Porque a veterinária a gente já tem trabalhado, né? Para poder fazer a migração da base, mas a gente deixou aqui, tá, Denise? para a gente não perder isso de vista, até porque quando vocês, né, responderam o instrumento, estava marcado que ainda não utiliza, mas a gente já está, sabe que a gente está nesse processo de migração, tá bom? Então, seria aleitamento, DIP, Integralidade, Ministério da Saúde e Povos Indígenas e Violência em Saúde, para poder passar a utilizar o FIA-DIMIN para as bases de dados bibliográficas. A gente sabe que implica em alguns processos, nessa reunião de hoje não vai ser possível a gente falar de todos os processos que implica nessa mudança, mas a gente já sinalizou aqui, a gente pode fazer reuniões específicas com cada uma de vocês ou com este grupo, de repente, que até facilita, né, o trabalho para poder falar dessa mudança, tá? Para passar a usar o FIA-DIMIN. A mesma coisa para o LIS, então, a BVS-DIP, a Hansen, a gente marcou aqui, André, embora vocês ainda não utilizem, mas quando utilizar, já entrar direto no FIA-DIMIN, tá? Vocês já usam, né, vocês já usam para, para, na SES, né, da BVS-RIC, mas seria já vocês, quando tiverem as fontes próprias, LIS e DIREV, já fazerem no FIA-DIMIN, tá? Odonto, Povos Indígenas e Veterinária. E a mesma coisa para o DIREV, DIP, Hansen, Povos Indígenas e Veterinária. Tem algum comentário sobre essa linha? Acho que não, pode seguir, Ju. Tá. Aqui, a BVS-Veterinária, no instrumento de maturidade, ela colocou que tem, vocês desenvolvem, né, de outras fontes de informação. A gente até discutiu um pouco sobre isso, talvez, aqui, nesse plano, retome essa discussão, que é passar a utilizar o FIA-DIMIN para as fontes de informação, principalmente aquelas que a Bireme já tem metodologia desenvolvida para isso, mas utilizando o FIA-DIMIN, de repente, assim, tem, vamos supor, vocês trabalham com o DIREV, né, mas não utilizam o FIA-DIMIN para alimentar o DIREV, é um outro sistema. Então, a sugestão aqui é passar a utilizar o FIA-DIMIN para essas fontes de informação, principalmente, para as que a Bireme já tem uma metodologia estabelecida e consolidada, tá? Não sei se a Denise tem algum comentário nessa linha. Bom, aqui, a próxima linha, todos já utilizam IAX, tá? Então, todas as BVS que estão aqui já têm o IAX, então, aqui a gente está falando da interface de recuperação, né, de busca da BVS. Aqui, a ideia é assim, vocês já têm o IAX para recuperar toda a coleção de fontes de informação. E a gente colocou aqui também de integrar a base de dados de vocês no portal regional da BVS. Não são todas as BVS que hoje têm a sua principal base de dados integrada no portal regional, tá? Então, aqui é uma linha para que a gente possa ter esse esforço. Para poder fazer essa integração no portal regional, a base de vocês passam por um, por uma avaliação também, tá? Depois a gente compartilha o formulário, existe um formulário de avaliação que vocês colocam, preenchem, e atendendo todos os critérios ali, ou a grande maioria dos critérios, nós da Bireme fazemos essa integração no portal regional, tá? E integrar a base de vocês no portal regional significa aumentar a visibilidade da base de vocês, né? Uma vez que ela vai estar no portal regional, disponível também no portal regional, não só na sua própria BVS, e também aquilo que a gente chama de índice regional único, né? Da gente conseguir juntar em um único espaço, todas as bases de dados que a gente tem na rede BVS, tá? Não sei se a Verônica quer fazer algum comentário nessa linha. É isso mesmo, Ju, perfeito, é mais uma porta de acesso. Tá bom. E aí, para essas BVS, a gente, para essa linha, a gente identificou BVS, eleitamento materno, DIP, Fiocruz, integralidade, ministério, Estílio, a gente ficou com dúvida, acho que a Sandra, né, que está conectada, a gente ficou com dúvida se a do ministério estava, mas a gente resolveu marcar aqui, tá? Odonto, Odonto acho que já está, né, Lúcia, integrado no regional. Povos indígenas e veterinária. O da veterinária, a Denise comentou aqui que ela acha que já está, porque é possível ver as teses. Ah, legal. Encontrar na busca, né, as teses. Legal, Denise, obrigada. E a Lúcia comenta que sim. É, a gente tinha ficado na dúvida. Tá certo, então, para essas que estão aqui, a gente compartilha com vocês depois esse formulário de avaliação, né, para poder entrar no regional, e aí, atendendo os critérios, a gente já faz essa integração, tá? Bom, uma outra linha que tem gerado bastante discussão, né, e a gente tem tentado priorizar bastante, é a questão da responsividade e acessibilidade, né, então, aqui, a BVS, nessa linha, a BVS integralidade e a BVS, acho que eu pulei alguma linha aqui, não pulei não, pulei, oh, gente, desculpa, deixa eu só voltar aqui, as BVS que já utilizam o WordPress, algumas, ainda não tem o estándar de acessibilidade implementado, a Bireme, ela tem trabalhado, tem buscado trabalhar, na última reunião, a Lu, a Lucena Daniela da Feocruz, ela até tinha sugerido da gente fazer uma reunião com a Feocruz, e a gente está super disponível também, tá, Lu, para a gente discutir sobre esse tema. Mas a BVS, a Bireme, ela tem trabalhado em alguns estándares de acessibilidade para os portais de biblioteca virtual. O próximo passo, vai vir uma novidade por aí, eu já vou adiantar um pouquinho para vocês, a gente vai trabalhar com esses estándares como um plugin do WordPress, então vai ser muito mais fácil para a gente poder implementar esses estándares nas bibliotecas virtuais, né, é só baixar o plugin e fazer a instalação. Então, a gente tem trabalhado nisso. hoje ainda não é assim, a maioria dos portais a gente tem incluído, né, esse padrão de acessibilidade, mas quando for como plugin, essa atividade vai ser muito mais fácil. Então, para essas BVS que já estão em WordPress e ainda não possuem esses padrões de acessibilidade, a gente tem que trabalhar nisso. Para as BVS que estão na Bireme, a responsabilidade, né, fica com a gente, e para as BVS que estão fora da Bireme, esse trabalho tem que ser com o nosso suporte, tá? Ou, de repente, para as BVS da Fiocruz também, ter essa conversa com a equipe da Fiocruz que também tem trabalhado com isso. Então, essas BVS são aleitamento materno, DIP, enfermagem. Aqui, Chico, a gente já está discutindo, né, então a gente deixou aqui marcado, mas já tem essa discussão com a equipe da enfermagem. Ranceníase, é um portal novo, a gente trabalhou recentemente, mas Andréia ainda não tem os padrões, então eu já deixei aqui marcado para a gente trabalhar com isso, tá? Odonto, a mesma coisa, então são duas BVS que estão nos servidores da Bireme, então a gente vai ter que trabalhar com isso também, implementar esses padrões, tá? Povos indígenas, saúde pública, RIC, SMS, violência e saúde. SMS é a mesma coisa e RIC também, né, BVS RIC que está na Bireme. Tá, né, Jô? A RIC? Fiquei na dúvida agora. Tá, né? Então, para as que estão na Bireme, a gente vai implementar, trabalhar, fazer um, trabalhar com a equipe do Mori e para a gente poder fazer essa implementação desse padrão e para as BVS que estão fora da Bireme, a gente vai ter que fazer aí uma ação coordenada para poder implementar esses padrões, tá? Então, isso eu vou manter aqui, porque é uma ação que depende da Bireme, mas que para essas outras BVS que acho que há aleitamento e DIP, a gente pode conversar um pouquinho com a Luciana também, tá? E a violência em saúde, que eu acho que a violência em saúde acho que é da Feocruz, né? Também da rede da Feocruz? Acredito que sim. Isso. A Tatiana, ela está perguntando aqui se precisa pedir por e-mail, né? Esse plug-in. Na verdade, no caso da saúde pública, né, Ju? A gente enviou algumas orientações de toda atualização da arquitetura de informação, do portal, do desenho. Isso entra num pacote de atualização. É isso. Então, se a gente seguir aquele passo a passo, Tatiana, que a gente enviou para vocês, acho que a gente chega nesse momento de configurar os padrões aí, implementar, né? Os padrões de acessibilidade e de responsividade também, tá bom? Isso. E nesse caso, Tati, ainda não é um plug-in, tá? Ele vai ser um plug-in. Como não é, e a BVS de vocês, tá na Bireme? A da saúde pública? Tá na Bireme. Ah, então. Aí, entrando nessa linha que a Jo mandou para vocês por e-mail para a gente atualizar a BVS, aí a gente já implementa, tá? Porque está na Bireme. Agora, para as BVS que estão fora, aí, de repente, tem que ser uma orientação da nossa equipe técnica com a equipe técnica da BVS para poder implementar, tá bom? Então, no caso da saúde pública, já vai entrar nessa linha aí dos processos para atualização do portal. Tá, Tati? Isso. Só para esclarecer também, a Tatiana, ela colocou aqui, né, que ela pensou que para a acessibilidade não seria necessário fazer o estudo de usuário. Na verdade, não é necessário, né, para a acessibilidade. Como no caso da saúde pública, a gente está avaliando um todo, né, então ele entra como parte do processo, né? Quando a gente atualizar a arquitetura de informação, né, atualizar o layout do portal, a versão da ferramenta, isso já faz parte, né, implementar toda a questão da acessibilidade e da responsabilidade acaba fazendo parte dessa atividade, tá bom? Se fosse só acessibilidade, realmente não havia necessidade de fazer um estudo de usuário, por exemplo, Tati. Isso. E uma coisa também, Tati, a gente tem que avaliar, é, entra muito a questão de versão de WordPress, entendeu? Então, assim, às vezes tem que ver a versão que vocês estão, então, não é simplesmente instalar ou configurar esse, essa questão da acessibilidade, tá? E como a gente já está nesse processo com vocês para trabalhar nessa reformulação do portal, já vai entrar todas essas atividades, tá? Aí, aqui, só ficou para BVS, integralidade e veterinária, que falaram que já tem essa acessibilidade, é só garantir que a acessibilidade responda a todas essas diretrizes do WCAG, W3C, que é o nível AAA, né? Que são os três níveis, é o nível máximo de acessibilidade. Então, como vocês responderam no instrumento de maturidade que já tem a acessibilidade, é só garantir que a BVS esteja nesse nível de acessibilidade. Para saber, no site deles aqui, do W3C, tem como você passar a fazer uma análise da BVS para saber se ela atingiu esse nível ou não. E nessa atividade também a gente pode apoiar, tá bom? E aqui é responsividade, né? Então, assim, para que as BVS, elas estejam, os portais estejam responsivos, ou seja, que a gente possa acessar a BVS por diferentes dispositivos móveis e a gente consiga visualizar o conteúdo sem ele quebrar, sem ficar conteúdo sobreposto um com o outro, tá? Então, aqui, a BVS, aleitamento materno, que diz que não tinha, enfermagem, que tem problemas na responsividade, uma parte do conteúdo fica ok, outra quebra, né, Chico? que a gente também já está trabalhando com isso, Fiocruz, integralidade, povos indígenas e saúde pública. E aí, no caso, Tati já entra nessa atividade que a gente já tem conversado com vocês para atualização do portal, tá? Bom, é isso, gente, chegamos ao fim das atividades, finalmente, e não sei se tem algum comentário, se ficou alguma dúvida. Juliana, como eu cheguei atrasada, o que foi passado antes vai ficar disponível, eu tenho como acessar? Vai, vai sim, Lúcia. Eu vou, eu acho que eu vou deixar de compartilhar aqui, e João, não sei se você quer mostrar lá no site onde fica a documentação, acho que aqui em relação ao plano, fechamos, né? A gente vai finalizar, a gente vai fazer uma limpeza, uma revisão aqui geral, e compartilha isso com vocês, lembrando que a partir de junho, a partir de hoje, vamos dizer assim, já está valendo, então, assim, as atividades que a gente marcou aqui e que vocês, né, colocaram que vão fazer, a gente já pode começar a desenvolver, já pode começar a trabalhar. No final desse trimestre, a gente tem uma reunião para poder analisar como que avançamos, e no meio desse trimestre, a gente pode realizar aí reuniões individuais para poder tirar dúvidas e apoiar no desenvolvimento das ações, tá bom? Obrigada, por enquanto, eu vou parar aqui de compartilhar, Ju? Acho que já parou. Eu vou compartilhar. Tá. Aí, Lúcia, nessa página que a Ju vai mostrar, tem tudo, tá? Acho que eu coloquei a apresentação novamente. Deixa eu só mostrar, ou poderia mostrar direto no portal, né, mas eu vou aqui pela apresentação. A gente tem, né, vocês estão vendo aqui a página do portal da rede? Sim? Sim, tudo. Isso, a gente tem, né, no portal da rede BVS, tem o link aqui, né, a gente pode colocar aí de novo no chat, a Ju já havia colocado. Então, a gente tem tanto a parte do guia da BVS, né, tivemos algumas perguntas no começo, da Ana, da BVS, de povos indígenas, né, sobre documentação, sobre os comitês. Então, a gente tem aqui o guia da BVS, que foi atualizado o ano passado, e a nova versão já está publicada, né, nesse primeiro, nessa primeira setinha aqui do link do guia da BVS. A gente tem, né, um espaço para o plano de ação desse ano, né, então, a gente está desenvolvendo o plano de ação com o Brasil e também com os países da América Latina, então, são sessões separadas, mas por conta do idioma, né, e também, porque como no Brasil a gente tem várias instâncias BVS, é mais fácil trabalhar num grupo, né, com o Brasil e em português e aí com os outros países da América Latina, então, toda a documentação está salva nesses links, né, do plano de ação do Brasil e da América Latina, e aqui também a gente tem o link para o instrumento, né, de maturidade, para quem ainda não preencheu, né, ou para quem quiser preencher em outros momentos também, então, a gente tem no portal da rede, né, o link para o instrumento de maturidade. Então, foi criado, Lúcia e, né, e equipe, uma página com toda a documentação, né, das reuniões que estamos tendo, então, a gravação, a apresentação, um resumo das reuniões, então, toda essa documentação está disponível nessa página onde a gente está, né, atualizando sempre que é realizada uma nova reunião com a rede, tá, então, a documentação vai estar disponível nesse link que está aí na apresentação, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, obrigada. Então, a gente tem aqui o portal da rede BVS, né, nesse espaço do modelo onde está toda essa documentação, temos o link aqui do instrumento, do plano de ação e do guia da BVS que foi atualizado aí no último ano, tá bom? Tá bom, obrigada, Janita. Bom, gente, então, é isso, a gente vai compartilhar até a próxima semana, né, como a gente estendeu um pouquinho o prazo para as BVS que ainda não preencheram o instrumento, tem até sexta-feira para fazer, então, até a próxima semana a gente compartilha com vocês esse documento, vocês vão analisar as atividades que vocês marcaram como para executar nesse próximo trimestre, e com isso a gente vai realizando aí as atividades e sempre que necessário vocês entrem em contato com a gente para a gente poder fazer ou reuniões individuais ou às vezes tirar uma dúvida por e-mail também, a gente tem essa abertura, tá bom? E aí no final do trimestre a gente se reúne novamente para avaliar como é que foi o desenvolvimento dessas atividades, mas não deixem para executar as atividades só no final do trimestre, hein? O trimestre começa agora, Vero, passando a palavra. Tá começando tarde até, né, a gente, mas a gente, como a gente estava trabalhando nesse instrumento de avaliação, né, da maturidade, tudo isso foi importante, então a gente estava preparando a base para esse trabalho, a ideia é que o ano que vem a gente, no começo do ano, avalie de novo e refaça o plano, então, mas já seguindo o modelo estruturado, eu acho que vai dar super certo, eu queria agradecer a Juliana e a Joanita pela condução, liderança do trabalho, acho que foi muito legal, obrigado também pelos que estavam aqui participando, representando as BVS, alguns não estão, mas é isso, o trabalho não para aqui, né, então, como elas colocaram, estamos abertos para reuniões individuais, específicos, que esse instrumento de maturidade seja um instrumento vivo, dinâmico, que acompanhe a dinâmica da própria BVS, essa é a ideia, né, e é para vocês, né, para avaliar e saber aonde que vocês precisam trabalhar mais, e para a gente também, organiza a nossa cooperação técnica, nosso suporte técnico, nosso trabalho, ajuda a gente a priorizar nossas ações também, então é bem importante, obrigado aí pela participação e colaboração, um abraço, boa semana, se cuidem. Tirar uma foto. Tirar uma foto, se quiser com a câmera. Ah, é, vocês podem, os que ainda estão, né, conectados, se puder abrir a câmera, foi bem lembrado, Ju, para a gente fazer uma foto. Se fosse lá na Bireme, presencial, essa reunião, a gente ia fazer a foto lá no mural, né, aquela nossa. tradicional foto lá no nosso mural. Andréia, baixa um pouquinho, se a câmera está aparecendo no nariz para cima. aê, agora sim. E Andréia, tudo bom? Su? Estão vendo o povo aqui. Ainda falta gente, né, não sei se elas estão com câmera, bem, mas já vamos registrando. Devia ter feito no início, Ju. É. Mas está valendo. obrigado. Tchau, gente, obrigado pela participação e paciência. Até a próxima. Tchau, gente, obrigada. niejão, A CIDADE NO BRASIL